Bom dia, bom dia! Mais um vlog desse canal gravar meu dia pra vocês, com alguns perrenguinhos pra gente resolver hoje. Luquinha tá toda empolgada ali no chão. Gente, ele ama o chão, ama. Ele tá tentando ficar em pé. Eu tenho que tomar cuidado com essa criança, daqui a pouco eu vou olhar, ela vai tá andando. É bem assim, né meu amor? Coisa amargoitosa. Seu quente, gente. Tô falando, ele tá ali, ó. Ele tá quase acertando sozinho, ó. Ele fica acertadinho assim, de ladinho, tá vendo? Olha isso, olha isso. Olha isso! E é muito lindo! Eu comprei, ó, essa zeba pra ele. Tava na promoção. E ela coloca assim, ó. Aí é legalzinho que você coloca o negocinho aqui, aí ela sai, cada hora sai de um jeito, né? Ainda ele não assimila que ele tem que colocar isso aqui ali, mas daqui a pouco ele aprende. Só uma coisa que eu não gostei, que tipo, desse lado aqui tem a estampinha bonitinha e desse outro lado é tudo feião, tá vendo? Eu acho que eles deveriam ter feito isso aqui liso, sabe? Ter feito um plástico aqui pra poder ficar tudo liso, sem essas aparências aqui, tá vendo? Vocês entenderam? Sem isso aqui feio, ou fazia do outro lado estampado, igual aqui. E aí eu sei que ia gastar mais, né? Mas aí fazia um negócio liso atrás, pelo menos, né? Eu acho que é atrás com um acabamento mal feito. Mas enfim. Vou preparar o almoço do Lucas. Aí aquele lado da geladeira, ó, eu coloquei pra poder me ajudar os cinco grupos, né? A relação do grupo alimentar, que tem que ter um de cada desse aqui, ó. Então você já tira em print aí, é pra vocês terem em casa. Aí eu separei aqui pra hoje, ó. Batata doce, aí eu vou fazer um ovinho mexido, couve, cenoura e feijão. Feijão já tenho cozido, o ovinho é mexido, a couve eu vou mexer junto com o ovo. E a batata doce e a cenoura eu vou cozinhar agora. Eu já cortei aqui. Aí eu vou fazer um pouquinho a mais, pra poder sobrar. Aqui também eu já piquei pra usar de temperinho tomate e alho. Aí eu vou começar a fazer agora. Aí, ó, vou refogar aquele dentinho de alho aqui, com azeite. Quando ele começar a ficar douradinho, eu jogo o tomate. Joguei o tomate, ó. Eu quero fazer aqui em casa, eu vou comprar tomate pra isso. Pra fazer molho de tomate caseiro, pra deixar guardado pra quando precisar usar. É... É, mas o bebê não pode usar aqueles outros molhos de mercado, né? Então eu vou fazer em casa. Depois eu mostro pra vocês quando eu vou fazer, como é que faz. É... Aí eu vou deixar a gente dar uma murchadinha nesse tomate aqui. Aí depois eu jogo a cenoura e a batata doce. Olha, já coloquei a água. Aí como eu coloquei o tomate, tá vendo? Parece que eu coloquei molho de tomate, porque fica vermelhinho. Aí eu sempre faço mais assim, porque aí eu vou congelando. Aí o dia que eu não posso fazer, eu já tenho comidinha congelada. Eu até tenho ali congelada ainda de frango e de carne, né? Mas aí eu queria dar ovo pra ele hoje. Então eu tô fazendo uma outra, que aí eu deixo essa daqui mais um tipo, sabe? Porque tem uma ali que é de aipim, tem outra que é de batata e agora vai ter uma de batata doce. Ele não comeu batata doce ainda, hoje vai ser a primeira vez. Vamos ver se ele vai gostar. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar aqui assim em fogo baixo, com a tampinha fechada, até cozinhar. Meu pequeno, ó, já acordou. Né, meu amor? Fala, eu acordei, gente. Eu já acordei. Aí eu vou amassar uma batatinha, ó. Vou amassar uma bananinha pra poder dar pra ele. O que eu fiz aqui em casa? A frutinha de manhã, eu tô dando com ele sentado aqui no chão. Pra estimular ele sentar melhor, sabe? Que ele não tá sentando sem apoio. Aí o almoço eu tô na cadeirona, na cadeirinha dele ali, né? De alimentação, mas a frutinha eu acabo dando aqui, ó. Ele já tá louco querendo, ó. Ó. Cadê o bocão? Ah. Abre? Ah. Ah, já botei, já. Pode comer. Comeu tudo. Comeu a bananinha toda. Agora tá na hora de quê? Tá na hora da aguinha. Fala, gente. Eu como e bebo água. Eu como e bebo água. Como e bebo água. Mostra que você sabe supar no canuzinho. Ô, meu Deus do céu. Coisa mais linda. Eita, bebi muita água. Gente, eu não consegui filmar pra aqui. Ele tá aqui bem leidado no sofá ali no chão. Do nada. Ele tentando subir no sofá. Vocês acreditam nisso? Ele meteu a mão aqui, ó. Tentando ficar em pé. Hein, filho? Você tá querendo ficar em pé, filho? Vem cá. Vem, então. Vem. Vamos mostrar pastinhas e o que você fez? Olha, já ficou pronto. Aí eu não deixo secar a água totalmente. Deixo um pouquinho de caldinho pra poder facilitar na hora de amassar. Aí agora eu só vou esperar na hora. Porque aí eu vou fazer o ovinho pra poder colocar aqui junto. Coloquei um fiozinho de azeite. E vou fazer um ovinho mexido pro Lucas. Isso aqui é tomate que tava agarrado na colher. Fazer um ovinho mexido. E vou dar pra ele. Junto com a batata doce. E a cenourinha. Ah, é. E a couve. Eu vou colocar pedacinho de couve aqui junto com o ovo. Olha essa comida aqui bonita. Batatinha doce. Cenourinha. Couve. E ovinho. Eu ia colocar feijão aqui. Mas não vou colocar hoje não. Aí eu só vou amassar esses aqui. E eu vou tentar dar o ovo e a couve separadinho assim. Se não der certo, eu misturo aqui e dou pra ele. Olha quem amou o ovinho. Amou, gente. Cuidado com essa colher. Ó, comeu quase tudo. Deixou um pouco da couve. Sobrou um pouquinho de arroz. Sobrou um pouquinho de arroz. Ó, de ovo e da batatinha. Mas eu coloquei muita comida no prato. É, ele não ia comer tudo mesmo. Mas ele comeu bastante, tá? Super satisfeito. Agora eu vou dar a aguinha. Vou dar um banho nele. Pra ele ficar fresquinho. E show. Né, Fih? Vamos tomar o ferro também. Aproveitar pra tomar o ferro. Gente, vou aproveitar que eu tô aqui. Que eu vou separar as coisas pra poder lavar. Eu comprei coisinhas novas pro Lucas. E o Lucas também ganhou presente. Então vou mostrar pra vocês. As comprinhas e os presentinhos que o Lucas ganhou. A Tati veio da Espanha, né? Então ela trouxe uns presentinhos pro Lucas. E eu comprei umas coisinhas pra ele também. Que eu tô apaixonada. Já quero usar tudo. Vou começar pelas comprinhas. Depois eu mostro o presentinho que a Tati trouxe pra ele. O presentinho não, né? Os presentinhos, ó. Eu comprei esse kit de bode aqui de manga comprida da Cartens. Comprei na loja da Riachuelo mesmo. Aí vem, ó. Essa estampinha aqui de bichinho. Vem essa aqui listradinha. Essa daqui também com um monte de coisinhas escritas. E essa aqui com outra aqui listradinha. Bem neutrozinho. Aí eu peguei assim, ó. De manga comprida. Eu não lembro o preço. Acho que foi R$149. Acho que os dois foi R$149. Aí é da Cartens, ó. Lá da Riachuelo. E o tamanho, ó. Eu peguei de 9 a 12 meses. Tá vendo? De 9 a 12 meses. Pra poder durar bastante. O Lucas ainda tá usando o bode da Cartens de 3 meses. Sendo que o de 6 meses também serve. E o de 12 meses também. Eu não sei qual que é a magia. Que um bode da Cartens consegue servir nele de 3 meses. E consegue servir também o de 12 meses. Não fica tão grande assim, ó. Esse aqui serve nele. Fica bom. Tipo, só a manguinha aqui que fica um pouquinho comprida. Eu dou uma dobradinha. Dá pra usar perfeitamente. Então, em vez de comprar de 6 meses. E usar menos tempo. Eu comprei logo esse. Que vai dar pra usar bastante tempo. Até um ano. Então, tá perfeito. Então, comprei esse kitzinho aqui. Que vem com 4 de manga comprida. E de manga curta. Eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Também, tá vendo? De 9 a 12 meses da Cartens. Os bodes da Cartens, gente. Vale a pena você investir, ó. Também foi 149 o kitzinho. Vem com 5. Tá? 5 bodes, ó. Aí vem esse daqui. Esse daqui que também tá muito fofo. Um todo listradinho. Sem estampa, tá vendo? Esse outro aqui estampadinho. E um pretinho com uma estampinha aqui na frente, ó. Esse aqui é de jogo, sabe? Muito fofinho, gente. Tudo também bem neutrinho. Que dá pra usar com tudo. E é... Bora dar carta, hein? Como eu já falei pra vocês. Eu não tenho o que falar. Quem já comprou, quem já usou, sabe. Vale muito, muito, muito a pena, tá? Porque dura muito tempo. Ele é de 12 meses. O Lucas vai tá aí com mais de um ano. Eu vou tá aqui falando com vocês que eu tô usando esse bode. E eu já vou começar a usar nele agora. Porque serve já também. Então, esses aqui. Também da Cartens. Aí agora da Ropec. Ropec vocês têm cupom de desconto, tá? Na Ropec vocês encontram macacões. A partir de R$25. E vocês têm desconto usando o meu cupom. Que é cupom da Luana o nome. Eu vou deixar aí na tela pra vocês, ó. De lá. Tem essa calça. Também da Ropec. Eu peguei tudo um ano. Porque o Lucas tá muito alto, gente. Ele tá com mais de 70 centímetros de altura. Então, no comprimento. Se eu pego de seis meses, fica curto, entendeu? Então, pra ele eu tô pegando tudo de um ano já. Mesmo que fique um pouquinho maior, sabe. Pelo menos dura mais tempo. Peguei essa calça aqui, ó. Ela tem bolsinho. Muito fofinha. Esse macaquinho aqui, ó. Que é um romper, né. Que fala. Muito fofinho também. Esses aqui, assim, ó. A estampa é no tecido, sabe. Não é aquela colada. Então, não corre risco de craquelar nem nada. Ele é curtinho pra usar no verão, ó. Muito fofo. Esse daqui de ursinho. Esse aqui foi R$25,00, gente. Aí foi menos de R$25,00. Porque tem meu cupom. E o cupom dá desconto pra vocês também, ó. Também curtinho. Mais um curtinho, tá vendo, ó. Todos no ano. Mais um desses curtinhos pra ele usar. Olha que fofo esse. Esse também. Olha que lindo. Esse eu achei muito bonito. Aí eu peguei um compridinho de raposinha. Pra ele dormir, sabe. Quando tiver que ligar o ar-condicionado e tal. Esses aqui de suedinha eu gosto pra isso. Esse já é comprido. Aí mais um compridinho. Que é esse daqui. Tá vendo? Também de manga comprida. Também a perna longa. Esse daqui de cachorro. Que é a coisa mais fofa, gente. Olha esse macacão. Que coisa mais linda. Tô apaixonada. Olha isso. Perfeito. Muito lindo. Tem o nome da Ropec. E por último esse aqui que é de soft. Ele é um pouquinho mais quentinho. Eu peguei só um. Também um ano. Pra poder o dia que tiver bem mais frio. Tiver com o ar-condicionado ligado. Ou fizer frio mesmo. Aí eu peguei também um ano. E olha essa estampa de dino. Como é que tá incrível. Maravilhosa, né. Então esses aqui foram todos da Ropec. Lembrando que vocês têm desconto lá, tá. E agora vamos do presentinho da Tati. Presente nada. Presentão. Porque assim, muito fofo. Olha só. Deu pra ele esse tênizinho do Rei Leão. É lá da Primark, sabe. Aí, ó. Da própria Disney. É de 12 a 18 meses. Mas já serve no Lucas, tá. Uma meinha já serve. Aí ela deu pra ele também essa camisa aqui. Polo. Também. Que é de um ano. Olha que fofa. Primeira camisa polo do Lucas. E, gente, dois macacões desse estilo Romper. Que é a coisa mais fofa. Também de 12 meses. Um é cinza. Com a estampa do Rei Leão aqui. E o outro, ele é todo estampadinho do Rei Leão. Olha isso que fofo. Muito, muito lindo. Amiga, tô apaixonada. Agora, gente, eu vou tirar todas as etiquetas pra poder lavar tudo. E já colocar pro Lucas começar a usar. Porque já dá pra ele usar. Mas depois vocês vão ver nos próximos vídeos. E aonde tá o Luquinhas? Luquinhas tá aqui. Ele tá aqui. Tentando ficar em pé. É, gente. Se vocês acham que ele fica quietinho no tapete. Não. Ele fica explorando, ó. Ele tá aqui, ó. Tentando ficar em pé. É. Meu Deus. Eu tento mesmo, mãe. Tá só de fraldinha. Porque tá muito calor no Rio de Janeiro. Computador? Tá horrível. Aí eu sou o quê? Eu sou uma técnica de informática. Eu vou fazer o quê? Vou trocar a peça que tá ruim, ó. Meu HD. Aí eu comprei um SSD. Aí o Alex crente que ele ia fazer o serviço de técnico. Mas ele vai dar mamar. E eu vou fazer o serviço de técnica. Pronto, gente. Trabalho feito, ó. Botei o SSD aqui. E foi. Ó, limpei a ventoinha. Só que a ventoinha eu não limpei hoje, não. Limpei outro dia. Profissa. O Alex tá ali. É, porque eu ia quebrar a minha unha. Se eu abrisse a tampa. Mas, por fim, foi, ó. Eu tava falando, parece que eu vou ter tirado isso aqui que ninguém usa e criado um outro negocinho de HD aqui. Mas deixa pra próxima. Agora vamos ligar esse computador e ver se tá funcionando. Prontinho. Prontinho. Agora ligar e ver se vai dar tudo certo. Ligou, gente, ó. Depois de um pequeno incidente, mas ligou. É, né? Foi desesperado porque não tinha ligado. Ah, mas ligou. Aí agora eu tinha passado o Windows pra cá. Aí agora eu tô instalando o Windows no computador de novo. Aí vamos ver se essas etapas também vão dar certo, entendeu? Porque isso aqui, eu fiz tudo isso aqui vendo vídeo na internet. Entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Gente, para quem estiver precisando de serviço de técnico de informática, pode contatar. O número é 9777-2422. Ai, que lindo. Vou ter que baixar tudo de novo, mas pelo menos tá funcionando, eu acho, né? Ainda tá com umas linhazinhas aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Ó, tá vendo? Aparece umas... Não vai focar. Essas linhazinhas aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Mas pelo menos tá ligando.